Oi, oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma pulseirinha e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar, tá? Vou usar essas miçanguinhas de vidro, vou usar, gente, essas patinhas de cachorrinho, tá bom? Vou usar os coraçõezinhos e esses coraçõezinhos, gente, eles brilham no escuro, olha que legal, né? Vou usar um terminalzinho, tá? Pra gente tá fechando as pulseirinhas e fio de nylon, ok? Esse fio de nairo, gente, a gente vai acabar usando, é... Ah, dá pra gente tá usando o quê? Um metro de fio pra gente fazer essa pulseira? Eu acho que é muito, né, Minas? Vamos medir aqui, vamos por, é... Basicamente, vamos colocar aí uns 73 centímetros, ok? Então, bora lá fazer esse passo a passo que tá bem legal essa pulseira, gente, é muito bonitinha e tá vendendo bastante. Vou começar, gente, com um fichinho de lavouça, tá bom? E aí você coloca e divide o fio no meio, tá? E depois vocês colocam uma miçanguinha prata, bem pequenininha, tá bom? Dos dois fios, tá? No meio dos dois fios. Olha pra vocês verem como que eu tô colocando. Tá vendo, gente? Ó, gente, que ficou... E agora ficou dois fiozinhos, tá? E a gente vai abrir esse pacotinho de miçanguinhas azul, tá? Que é a miçanguinha de vidro. A gente vai tá usando essas miçanguinhas, ok? Então, meninas, em um dos fios que a gente vai usar, a gente vai colocar... A patinha, tá? De um dos fios, meninas. Assim, olha. No outro fio, a gente vai colocar... A gente vai pôr dez bolinhas, tá, meninas? Então, a gente vai colocar dez miçanguinhas... Nesses fiozinhos, no outro lado do fio, tá? Então, o fio a gente ficou com a patinha e no outro a gente coloca dez miçanguinhas de vidro, ok? Feito isso, gente, no outro fio que tá patinha, a gente vai vir com ele e vai colocar na última bolinha. Dessas dez miçanguinhas, a gente vai pegar essa última, tá vendo? E vai passar, gente, dessa última, o fio da patinha, fazendo um X, tá bom? Formando um X, ó, a gente passa, tá vendo? Olha só, meninas, formando um X e puxa até embaixo, que vai ficar assim, gente. Comecemos a nossa pulseira, olha só como que vai ficar, tá vendo? Agora, a gente vai pegar e vai começar com o fio, como eu fiz um X, a gente vai pegar em um dos fios. Então, a gente vai ter que ver aquele fio que a gente... Que tá patinha, tá, meninas? Que ficou no meio do X, a gente vai colocar mais dez bolinhas nesse fio e no outro fio. A gente vai colocar a outra, só que agora a gente vai colocar diferente, tá? A gente vai colocar um coraçãozinho, então, tipo assim, a pulseirinha vai ficar uma patinha, um coraçãozinho, uma patinha e um coraçãozinho, ok? Então, ó, pra vocês verem. Agora, num outro fiozinho lá, a gente vai colocar, como eu te falei, o coraçãozinho. Gente, essa pulseira é muito bonitinha e super fácil de fazer. Se vocês prestem bem atenção, tá bem explicadinho, vocês vão conseguir fazer ela bem certinho, ok? Então, eu vou deixar vocês aí, pra vocês irem acompanhando. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa pulseira. E não esqueça que sempre o último a gente faz um Xzinho, olha. A gente põe o fiozinho do... Do onde a gente terminou. A gente sempre coloca o fiozinho do... Tipo, o coraçãozinho, a patinha, sempre no último das miçanguinhas. Tem que formar aquele Xzinho, ok? Então, eu vou deixar vocês conferindo certinho aí, pra vocês verem certinho. E vocês vão conseguir fazer essa pulseira, porque é super fácil de fazer, gente. Então, é isso. Vou deixar vocês com o vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.